Música Fala rapaziada, beleza? Beleza, vou ficar bem vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje tamo aqui novamente com Minecraft E pessoal, eu sei que hoje não vamos ter o Hardcore 1.9 de novo Me desculpe, mas eu não tava muito afim de gravar aquele vídeo Amanhã provavelmente vamos ter, beleza? Hoje já tivemos 3 vídeos sensacionais aí no canal, galera Tivemos, velho, Pokémon Tivemos um vídeo de Minecraft Tivemos um vídeo comparando Minecraft de celular e de computador Então tá sensacional, galera Então se você perdeu algum desses vídeos Vai aí no canal, conferir, beleza? E se você tá entrando agora nesse vídeo, galera 7h30 da noite Não se esqueça de avaliar o vídeo com o seu joinha Porque é super importante pro vídeo E pro canal de verdade, galera De verdade mesmo É super importante você deixar a avaliação desde já, beleza? Mas bom, galera Eu fiz um vídeo esses dias mostrando as flashs, né? Como vocês podem ver aqui, né? Tem várias flashs novas que mudaram, né? Eu mostrei todas pra vocês Todas mesmo E, meu Aconteceu uma coisa muito legal, galera No Minecraft Foram adicionadas mais duas snapshots E eu ainda não abri elas Porque, mano Eu já estou, tipo assim Deixando pra mim ver Quando for fazer o vídeo, galera Sim Então, galera Por favor Não comentem o que adicionaram Nessas duas snapshots Só comenta, tipo assim Se mudou muita coisa Se não mudou muita coisa Eu quero ver depois, beleza? Porque eu ainda não vi Eu ainda não abri essas snapshots, beleza? Então eu quero ver Quando eu for gravar o vídeo E se você perdeu o vídeo, galera Que eu mostrei Como que mudou nessas flashs aqui Vai estar na descrição Pra vocês verem Foi um vídeo com o Pok Que ficou muito divertido, velho A gente testou essas flashs e tudo mais, beleza? Foi muito legal Deixa eu testar Deixa eu mostrar pra vocês Essas flashs aqui Eu vou Por uma ovelha Ó, por exemplo Uma ovelha aqui, ó Aí, ó Eu consigo ver a ovelha Entre a minha parede, velho Tá sensacional Mas, bom Isso não foi a única coisa Que mudou Nessa nova snapshot, né, galera? Teve mais algumas coisinhas Sim, galera Teve mais duas Algumas coisas que mudaram Como foi o Andy lá, né? Eu ainda não fui Pro novo The Andy lá Que tinha que matar o Ender Dragon Pra ir Eu vou no próximo vídeo Eu acho Não sei Porque eu tava tentando matar o Ender Dragon E ele demorar pra caramba E não vai dar tempo, galera Porque daqui a pouco Eu vou pra balada com o Muk Então, já sabe, né? É meio complicado Mas, bom O que que mudou? Você perguntou O que que mudou tanto então, seu maldito? Bom, galera Olha isso Tá vendo? Aqui eu tenho uma mão Aquela mão direitinha Aquela mão que chega a tremer Tá ligado, galera? Aquela mão que treme Tá ligado? Aquela mão que treme Então Agora tem a Ih Troca, maldito Agora tem as duas mãos que treme Olha lá, galera Eu tô com duas mãos no Minecraft Em primeira pessoa, galera Assim Tipo, ó Se eu quiser pegar uma espada E colocar aqui no 1 Eu vou ter, ó Eu vou ter a espada e o Coisa Mas eu não recomendo você colocar a espada e o arco e flecha, pessoal Porque, por exemplo, ó Eu consigo bater aqui com a espada e defender Mas eu não consigo, tipo Colocar Atirar a flecha, tá ligado? Então, o que que eu recomendo você a fazer, galera? Eu recomendo você deixar, tipo, sei lá Um balde de... Vamos ver se um balde de água dá Se deixar um balde de água já é muito bom, velho Aqui F Aqui, beleza É, também não dá, galera Também não dá Não dá pra você colocar o item ainda, tá ligado? Então Calma aí É, só o item na mão de direitos que vai bater mesmo, velho Caraca, meu Porque se dá pra fazer Você consegue, tipo Como que eu vou falar? Por exemplo, você tá batendo o inimigo aqui Que ele tá te matando Você coloca o balde de água e sai correndo, tá ligado? Que vai atrasar ele Mas, galera, a minha opinião é que essa mão aqui vai servir mesmo Além daquela mão que treme, tá ligado? Aquela carinha Vai servir também pro escudo, né? Que vão adicionar que até tá aqui, ó, pessoal, ó Deixa eu dar um game mode zero Game mode zero Aqui, ó Até vai ser adicionado aqui, ó Eu acho que vai ser o lugar do escudo Também tô muito ansioso pra ver o lugar das flechas que vai ter, mano Vai ser sensacional, galera Sério Eu tô muito ansioso pra essa 1.9 sair de vez Na moralzinha, velho Vai ser muito louca E, galera, outra coisa que vocês me falaram no vídeo passado Foi que o Schuller, lá O Schuller Cadê? Ixi Tem que ir lá pra baixo Pegar ele Cadê? Ixi, tem um Enderman aqui do meu lado Cadê? Cadê? Aqui Beleza Que o Schuller Ele só ataca Ele só me levita Se eu tiver no game mode zero, né? Vamos ver Será que é só no End que ele levita? Vai, maldito Vai, maldito Olha lá, olha lá, consegui Consegui Tchau, Schuller Galera, eu tô conseguindo voar Aqui no game mode, cara Não sei o game mode Ih, deu ruim agora Caraca, que louco, velho Olha lá, tchau Tchau Eu só tenho, tipo, 10 segundos, galera De... Pra poder voar, velho Que louco, tio Na moral Que louco, galera Que louco Outra coisa também que mudaram, galera Foi essa poção aqui Cadê? Aqui Essa poção aqui Colocaram três poções aqui, velho Muito da hora Eu vou testar aqui De pegar uma maçã Uma maçã aqui do Capilu Pra mim comer, né Aqui Aqui não tá fácil pra ninguém Aqui Ó O que ela dá? Ela dá jump boost, velho Caraca, mano Que legal, velho Na moral mesmo Que da hora, velho Que da hora, mano Isso daqui dá o quê? Ela dá jump boost também Caraca Curti pra caramba essa poção, velho Na moral, meu Mas é isso aí, galera Eu vou ficando com esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham curtido aí, beleza Já sabem Se você curtiu, já sabem Arrebenta O leão do like aí embaixo Que é super importante pro vídeo E pro canal, beleza Hoje já tínhamos três vídeos no canal Eu vou mostrar um Esse daqui é o quarto Então se você perdeu algum Vai aí no canal conferir Saiu Liga 8 Saiu vídeos muito legais Então confiram aí, beleza Não esqueça de conferir Que é nóis E é isso aí, galera Então é isso aí Eu vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham curtido Já sabem Deixa aquele like Que é super importante pro vídeo E pro canal Deixa eu ver se eu consigo acertar Minha flash em mim mesmo Ixi, errei Ó, vou jogar pra cima aqui Será que eu me acerto? Não sei Caraca Mas é isso aí, galera Aqui embaixo tem o meu Twitter O meu Instagram E o meu Snapchat Então me sigam lá também Que é muito importante E é nóis, galera Um beijo pra vocês Um abraço E... Fuuu